Vou ouvir a galera, e aí torcedor do Cruzeiro 2x2, ficou bom né? Tava 2x0, virou 2x0, Aneris, Aneris, obrigado Neres, hashtag obrigado Neres Foi expulso no finalzinho do primeiro tempo e abriu o caminho pro empate do Cruzeiro Vamos trazer a galera? Sempre a Itatia e a disposição do torcedor jogando pra cima galera Fala comigo, no WhatsApp de qualquer lugar do mundo você participa através do seu nome e seu bairro virtual E aí, seu nome e seu bairro? Fala Tiago, é o Tales de Betim aí Acho que a situação que aconteceu é que o Seabra tentou inverter a situação dos últimos dois jogos Porque tanto no clássico como o Boca, o Cruzeiro jogava o primeiro tempo equilibrado e depois caía no segundo tempo Aí acho que dessa vez ele tentou inverter, fazendo o time ter um primeiro tempo mais ruim Pra no segundo tempo avançar em cima do adversário um pouco mais cansado aí Abraço aí, avante aí Cruzeiro, vamos virar pra cima do Boca aí Boa Tales, obrigado pela participação Tá certo Nath, inverteu, colocou gás pra esse time do Cruzeiro pro jogo da volta? É, mas ele não era a estratégia dele, né? Ele queria que aqueles que foram escolhidos pra começar o jogo tivessem dado conta do recado Pra que a estratégia, a ideia de poupar efetivamente os titulares tivesse funcionado, o que não aconteceu Quando o Matheus Pereira entra no time, é natural que o time cresça, porque ele é o mais qualificado Mas sim, foi um Cruzeiro que fez um segundo tempo muito melhor do que o primeiro Tamo ouvindo a galera, hein? Você torcedor, você torcedora do Cruzeirão Sempre bem-vindos aqui a Itatiaia, seu nome e seu bairro Boa noite, Thiago Aqui é o Paulo Martins, de Americana, São Paulo Eu até entendi a escalação do Ceabra, mas com o Ramiro na lateral não dá Não dá, o cara é fraco demais Obrigado Paulo, um abraço pra você Ô Nath, eu sinto que é uma certa birra de alguns torcedores do Cruzeiro em relação ao Ramiro, né? Isso já em qualquer lugar do campo Quando improvisa então, aí o que a galera não segura É, eu até falei no nosso pré-jogo que se eu estivesse na posição de escolher, eu teria escolhido o Romero pra poder ser improvisado por ali Eu acho que o Ramiro ofensivamente não contribuiu de maneira nenhuma, né? Não apareceu com a bola no campo ofensivo em nenhum momento Defensivamente, que era o que ele tinha que se preocupar primeiro No primeiro tempo teve algumas dificuldades com o Osvaldo, que corria por aquele lado, né? No lado esquerdo, o ataque do Vitória Então em algum momento sofreu Mas de modo geral, no primeiro tempo Que foi o tempo em que o Cruzeiro teve mais dificuldades defensivas Eu achei que o Marlon teve uma atuação até pior que a do Ramiro Só que o Ramiro acabou sendo um cara meio nulo em campo, né? Quando era pra marcar ele não conseguia bem Quando era pra atacar ele também não fazia nada Então o Cruzeiro tinha um jogador a menos no campo, quase que no primeiro tempo Com a atuação do Ramiro discretíssima Não teve nenhum erro capital, mas também não ajudou Tamo ouvindo a galera, hein? Você participa no WhatsApp virtual através do 96519657 Na KTO, gente, cada jogo é único Aliás, hoje, quem apostou no empate ou na vitória do Vitória Se deu bem, porque teve o ganho automático, né? É verdade Vitória abriu 2x0 Faz 2x0, caiu o dinheirinho Então já caiu na conta E na KTO, viu? KTO.com, jogue com responsa Eu perdi Ah, eu também Eu fui de Cruzeiro Falei que era Cruzeiro Mais de um e-mail pro Cruzeiro, viu, Piquitito? Seu nome e seu bairro Milton, Adriano, Brasília, boa noite, Thiago O Cruzeiro jogou hoje como se estivesse com todos os perebas em campos Péssima atuação Nossa Acho que ele dormiu no intervalo Deve ter dormido Eu acho que no intervalo ele foi embora O intervalo realmente a sensação foi essa Depois ele acordou agora, ligou o rádio e falou Ah, vou mandar um áudio lá pro Thiago Agora tem uma coisa, né, Thiago? A gente fica aqui falando assim, não Porque o Cruzeiro trouxe o Wallace e o Matheus Henrique E agora você vai ter um banco de mais qualidade Porque agora o Lucas Silva, que era titular, é uma opção O fulano de tal, o vital, não sei quem Mas assim, os escolhidos pra começar o jogo hoje Completamente desorientados e completamente desligados da importância do jogo A gente sempre tem aquela impressão assim Ah, quando o treinador vai rodar o time Vai dar uma oportunidade pra quem vem jogando menos Pode até perder em qualidade Pode até perder em entrosamento Mas não pode perder em raça Porque os caras tem que entrar com a faca nos dentes É a oportunidade da vida De quem sabe fazer um bom jogo E cavar um lugarzinho no time na rodada seguinte E não foi isso que a gente viu A gente viu parecer até os jogadores meio desmotivados Não sei se com a cabeça já no boca Ou se desmotivados O Lucas Silva falou isso no intervalo Que o time entrou desligado Desligado É, parece que a galera não tava muito afim do jogo Ele fala que o time entrou E ele principalmente Porque ele errou Um absurdo, né? Ele errou muito Romero Acho que a Nath falou em determinado momento Durante o jogo Quando ela estava fazendo o seu comentário Romero tinha errado Muita gente errando Foi um primeiro tempo desastroso Ah, foi assombroso E o meio campo que errava muitos passos, né? O Lucas Silva errou muitos passos O Romero errou muitos passos Primeiro tempo, o Cruzeiro errou 41 passos É quase que um passo por minuto O jogo simplesmente não progredia Não andava Então, e o Lucas Silva ainda teve um erro capital determinante Que foi a bola que bateu no braço E aí acabou sendo marcado o pênalti Pensa nota fiscal com o CPF E concorra a prêmios de até um milhão Minas Gerais, governo diferente Estado eficiente Seu nome e seu bairro Boa noite, Thiago Reis Aqui é a Alain de Diamantina, Minas Gerais Ô Thiago, o jogo foi até bom Depois que Neres foi embora, Cruzeiro entrou mais no jogo Se tivesse mais um pouquinho de acréscimo E Cruzeiro virava Deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que tinha como Entrar de Neno e Lotauro Martins De titular? E descansar com o Jorge um pouco? Boa noite, obrigado Obrigado, amigo Um abraço pra Diamantina Que saudade, viu? Terra boa Já foi a Diamantina, Nath? Não, nunca fui Não tive essa oportunidade Chama o Vinícius E vai lá passear em Diamantina Que é espetacular Saudade, mas ainda tem mais de ano Que eu não vou a Diamantina Ô Nath E a pergunta do amigo Diamantina? É, na verdade O Caio Jorge A gente tem uma tentativa aí De que ele seja titular De que ele pegue ritmo de jogo Mas tá merecendo sentar no banco, né? Ele até não foi titular Na quinta-feira contra o Boca Já porque não vinha num bom momento Hoje ganhou essa chance Até pra mostrar que não Que ele pode ser o titular Que ele tem mais qualidade E acho que é inegável Num comparativo assim Com o próprio Arthur Gomes Com o próprio Lautaro Que ele trata melhor a bola Que ele toca melhor Que ele tem uma visão de jogo Um pouco mais aguçada Mas não tem conseguido ser o Caio Jorge Que o Cruzeiro imaginava Quando o contratou E acho que pra quinta-feira Dada a necessidade A desvantagem no placar É melhor ir com quem até aqui Conseguiu ser mais vezes Decisivo Que foi o Diné